GAMERS! Bem-vindos aqui a um novo guia de Dragon's Dogma 2. Neste guia vou-te mostrar onde é que podes encontrar a esfinge bem perto do começo do jogo e como é que tu podes fazer todos os seus enigmas e como é que podes ganhar todas as suas recompensas. Isto aqui é uma missão secundária do jogo que pode dar mal se não responder-se da maneira correta ou dares o item correto à esfinge e tens que lutar com ela antes de completar esta missão. Por isso GAMERS! Sem mais demoras vamos então ver como é que podes encontrar e como é que podes resolver todos os enigmas das esfinge. Vamos a isso GAMERS! Bem para encontrar a esfinge não vai ser muito complicado. Nós vamos ter que subir estas escadas até chegarmos ali àquele tempo. A esfinge vai estar ali em cima e claro eu vou logo mostrar aqui o local do mapa em caso tu quiseres cá vir e seguires logo então todos os enigmas por ti mesmo. E eu vou tentar deixar linhas do tempo para tornar isto tudo muito mais fácil. Mas no mapa, agora vai-me aparecer aqui o templo, nós vamos afastar. A casa das esfinge vai ser o templo da montanha mesmo na parte superior do mapa. Não há mais nada aqui para esta área. Tu se calhar já descobriste esta área aqui coberta por fumo. O templo vai ser mesmo aqui perto. Mas tu não queres vir por este tempo. Não! Se estivermos a ver aqui em Vernworth, a cidade principal deste mapa, nós vamos querer seguir sempre. Não é que seja preciso, mas a estrada principal vem cá dar sempre bem perto. Porque nós só queremos chegar até este desvio. Deste desvio nós vamos encontrar esta estrada que nos irá levar aqui ao antigo campo de batalha onde eu fiz aquele vídeo do dragão a lutar contra o Cyclops. Que tu vais entrar aqui na caverna do fim do mundo e vais sair desta. Pois tens aqui uma parte que tens uma lutazinha se quiseres com um golem que não és obrigado a ter. e vais ter ao corredor do tempo que vais sair aqui mesmo nesta saída. Depois é só subires aqui e subires estas escadas então para continuares até ao tempo da esfinge que vai estar à nossa espera para nós podermos resolver o nosso primeiro enigma com ela. E lá está ela, Gamers! Outro aventurero vindo para levar minha vida. Muitos tentaram, e como você pode simplesmente ver, todos falaram. Depois disso, o que é ganhado pela força bruta é apto de ser perdido ao mesmo tempo. Talvez eu possa interessar-te em um jogo de sabores, em vez de. Eu setei antes de você uma tarefa simples. Solve minhas riddles para satisfação. Se as suas respostas me desculpem, eu vou lhe dar os conteúdos de chiste. Eu acredito que eu tenho a sua atenção. Se assim, pegue seu lugar e nós vamos começar. E temos então a nossa missão, o jogo de perspicácia. Vamos lá aproximar-nos da esfinge para podermos escolher então o nosso primeiro enigma. Vamos ouvir então o enigma dos olhos. É o primeiro enigma que vamos fazer. Nossos olhos são nossos alunos. Mas, muitas vezes, eles se desculpem, porque olhos dizem mentes. Então, eu adviso e, então, eu vou lhe destruir. Mas, como as suas olhos vão advisar-te? Venture através da porta do outro e retreve o que é o maior valor. Ok, então, esta vai ser muito fácil. Nós temos que vir aqui à porta cá embaixo e tirar uma coisa que seja o maior valor. E, neste caso, tu podes explorar a gruta, o que eu aconselho para agarrares lute. Mas, para o nosso enigma, bem, ele está mesmo ao cimo da porta. É aquele baú que vai estar mesmo aqui no topo. Nós só temos que abrir e tirar de cá o frasco que estiver cá dentro. Atenção, tu não queres utilizar isto. Porque, se utilizares isto e não entregares à esfinge, a missão termina e ela vai-te atacar. Agora que temos o frasco, é só voltar à esfinge e voltar a falar com ela. Se forem até ao fim da ruína, vocês irão encontrar uma maçã apodrecida. Este não é o item. O item é sim o frasco da vedação que nós vamos querer entregar. Então, esta é a sua escolha? O maior valor que seus olhos descrevem? Na verdade, isto é o que eu procurava. Os olhos veem verdade. Não há maior valor que há do que encontrar na simplicidade. Como prometido, eu vou lhe dar um prazer. Coloque-a-la do seu chão e coloque-a este fio também. O seu propósito eu não posso divulgar. O que você usa-o é para você. E agora temos então a nossa primeira recompensa da primeira enigma que podemos logo abrir. Os outros, claro, irão estar trancados, gamers. E vai ser uma fictalita que é para podermos reviver o nosso personagem ou outro personagem qualquer que esteja morto. E agora vamos então ouvir o enigma da loucura. Agora temos que trazer a ela a pessoa que mais gosta de nós. Se por acaso tu não tiveres, tu vais querer chegar ao pé de qualquer NPC e oferecer-lhe um presente. Eu já tenho a minha selecionada porque eu ofereci a ela 3 buquês ou 4. Por isso eu tenho a minha própria pessoa que mais gosta de mim. Mas antes de eu ir para lá, eu vou querer pôr aqui um coiso destes que é para depois fazer uma viagem rápida até aqui. Porque a menina qualquer trabalha no endo, por isso eu posso depois pegar lá uma pedra e viajar até aqui. Gamer, já acho que é o pé da pessoa que mais gosta do meu Aresen. E também já tenho o item necessário para depois viajar para o sítio onde está a esfinge. Uma dica para vocês saberem que realmente a pessoa gosta de vocês ao máximo. Quando vocês falam com ela, as pochechas dela ficam encarnadas. Isto quer dizer que o gosto por vocês já está no máximo. Mas nós, claro, nós não queremos agora dar-me nada, mas sem caso nunca deste. Lá embaixo onde tem o X, dar presente é onde tu queres ir para oferecer. Seja o que for, nem que seja só um ponto, vai ser a pessoa que mais gosta de títulos. O que nós queremos é, bem, agarrar nela. E agora, eu quero utilizar então a minha pedra barca. E escolher então o templo da montanha onde está a esfinge. Oh, uma viagem rápida tão, mas tão romântica. Bem, a minha primeira ordem de início é que eu quero vir até às esfinge com a minha amada. Fica aqui, querida. Enquanto eu falo com os filhos, está bem? Bem, aqui está a pessoa que eu mais amo. Sim, é mesmo. Está ao máximo. Não minto. Nada mal, está ao máximo. Olha para ela, linda. É a minha elfa. Eu sou um gajo muito monógamo, eu prefiro só ter uma. Por agora. Tchau, querida. Obrigado. Espero que faças uma boa viagem até ao sítio bastante longe que eu tive de ir buscar. Então vamos abrir o nosso segundo baú que vai ter um cristal porto que eu bem posso para a próxima deixar onde ela mora. Que é realmente muito longe do sítio que ela mora. Neste caso, o enigma da sabedoria. Ok, esta aqui é muito fácil de resolver. O que tu queres é um peão que tenho no nome Sphinx Mother ou Sphinx Father. Normalmente estes peões são criados pela Capcom. Eu no meu caso tenho dois porque encontrei alcalhas muito antes de ter encontrado aqui as fins. A minha sorte é que eu pude contratá-los novamente. Por isso, para utilizá-los para dar cabo deste enigma. Mas claro, eu não te vou deixar agarrado em agora quando me aparecer um peão destes eu vou fazer esta missão. Não, eu vou-te dar o ID deles. Se nós viemos aqui ao status e aqui ao nosso terceiro peão, vier aqui a peão, podes ver cá em baixo, debaixo da gamertag Catix, tens aqui o ID do peão e aqui do outro vais ter exatamente a mesma coisa. O ID do peão também se quiseres utilizar. E para tu queres o enigma feito, tu queres segurar um destes peões, tal e qual como tu fizeste com a tua amada, só que a tua amada, claro, tu pegaste-te ao colo, aqui estás a pôr esta desgraçada ao ombro e queres largar-la aqui e falar então outra vez com a Sphinx. É a tua mãe. Eu tenho duas tuas mães, aliás. Verdade, você está correta. Tudo está no nome. Você tem provado as suas mentes e então eu vou te dar um peão. E agora vamos lá buscar então o nosso próximo recompensa. Obrigado, Sphinx Mother. E 1200 CF. Nós queremos o enigma da convicção. Então, ela quer que nós demos o nosso bem mais precioso. Sinceramente, não me interessa o que é que vocês dão a ela. O que vai acontecer é que ela vai clonar o vosso bem mais precioso. Para mim, o meu bem mais precioso e a coisa mais rara que eu tenho vai ser o Cristal Porto, porque até ao momento só achei um deles que foi o que eu coloquei aqui. Por isso, eu vou selecionar e entregar este meu bem mais precioso a ela. E um Cristal Porto. Se eu vier agora ao meu inventário, tenho dois Cristal Portos que ela me deu. Neste caso, fiquei com o meu na mesma e também fiquei agora com o clone dele. Se vocês tivessem selecionado uma arma, era uma arma que iria aparecer ali. É, eu tenho umas quantas. Bem, como eu tenho o Porto Cristal para voltar vai ser fácil, mas o primeira medalha que eu encontrei foi realmente muito, muito, muito longe, basicamente no posto de guarda fronteira, mesmo no começo do jogo. Por isso, eu vou ter que andar isto tudo para trás até chegar ao local que eu encontrei a minha primeira medalha. E eu já te mostro o que é que é as medalhas, se por acaso nunca apanhas nenhuma, porque no momento não tenho nenhuma no meu inventário. Ui, gamers, isto demorou-me basicamente um dia de jogo para chegar ao sítio onde eu encontrei a minha primeira medalha. E para caso tu nunca encontraste as medalhas que tu queres, é a marca do indagador. Tu podes encontrar logo uma delas aqui logo na primeira fortaleza que tu encontras no jogo. Aliás, para o meu conhecimento, é mesmo a primeira que tu podes encontrar. A primeira marca que eu encontrei e que tu também podes encontrar vai estar em cima daquele telhado ali. Subirmos o telhado é realmente muito fácil. Aproveitamos aqui a carroça que está no chão, um pulinho para aqui, outro pulito, outro pulo, e a primeira medalha vai estar aqui. E parece que está cá a outra. Marca do descobridor. Esta é mesmo, mesmo nova. Por isso, esta então deve ser a que a esfinge deixou-me aqui. Então agora vamos utilizar uma das nossas pedras-barcas para viajar até a esfinge. Não, a minha memória é excelente porque é a primeira que se pode encontrar. E agora entregar a ela a marca do descobridor que nós encontramos lá. Eu acredito que foi um bom chão. Não, nem por isso foi muito bom. Eu prometi que você tenha o seu príncipe. Veja para... Cinco riddles que eu postei e cinco respostas que tu daste. Talvez você esperte mais. Mas eu tenho medo, é isso é isso. Mesmo constante como este mundo pode parecer, na verdade, tudo está em fluxo. E assim, o tempo vem para eu voar. Se você ainda não se satisfaz, me procura no meu novo abode. Mas para o momento, eu lhe pedo de tchau, dogged adventurer. E agora a esfinge vai mudar para outro cara e ela leva o baú dourado com ela. Nós precisamos de continuar a resolver estes inigas. Por isso, precisamos descobrir o novo lar das esfinge. E lá vai ela embora. Grande trazeiro que ela tem, credo. Camers! E aqui está o segundo local das esfinge. O segundo local não é muito longe do primeiro, mas é numa área nova. No primeiro local ela estaria aqui, no Templo da Montanha. E no segundo local ela já está deste lado do mapa, mais precisamente no Templo da Fronteira Gamers. Isto basicamente é vocês que querem passar aqui o campo de batalha, antigo campo de batalha, e virem por este caminho principal. Aqui podem, se quiserem, parar na cidade, para ir ao Windows, salvar o jogo. E depois podem vir aqui pelo rio seguir este caminho secundário que nos vai dar então à esfinge, ao segundo local dela. E agora, é claro, é só falarmos com ela novamente. Só uma coisa, gamers, a partir daqui, os enigmas são aleatórios. Vocês já não podem escolher o enigma que vem a seguir. Ela é que vos dá um enigma por ela. Como nós chegarmos até aqui, conta como um enigma, não se esqueçam de agarrar a estátua correspondente a esse enigma. E como esta é a nossa sétima enigma, nós temos que pôr lá seis estátuas, porque no momento foi quantos nós respondemos. Seis. Se até estes que tiverem mal postos, contarem, bem, são seis. Deixa lá ver se eu consigo falar com ela. Claro que está certa. Claro, eu sou muito bom nisto. Haja dúvida. E podem ver que o Prima Baú também está aberto, tem a ver que nós encontramos a esfinge. E esta aqui, na minha opinião, é uma das melhores recompensas que a esfinge dá. Aqui, dá-vos 100 mil moedas só para vocês descobrirem a esfinge. E aqui, dá-vos a melhor flecha do jogo. A flecha aniquilante. Onde esta flecha a acertar, mata. Nada sobrevive a esta flecha. E o jogo salva automaticamente, então usa-a com a sabedoria, que é para não poderes utilizar novamente. E se não me engano, só existe duas destas no jogo inteiro. Uma delas vocês ganham aqui, nas finjas. Agora, vamos lá ver o próximo enigma que ela tem para mim. E o anel que ela nos deu, o anel do escrenário, basicamente enfraquece todos os ataques do portador. Ao mínimo impossível. Nós vamos ter que lutar contra este gajo. E está morto. Parece que a sua mente é tão forte como a sua arma. Você tem mais do que ganhou a sua recompensa. Outro peixe é o seu para acertar. E vamos lá ver, então, o nosso prémio do baú, gamers. O anel de ambição. Anel imbuído de um poder misterioso que revigora o espírito. Proporciona leve a aumento na experiência obtida ao derrubar inimigos. O que é bom se quiserem passar de nível muito mais rápido, gamers. Calhar eu vou equipar este, então, na minha mão direita e tirar aqui o outro. Como facilmente a mente unravels. Alguns dizem que é o dor que faz o melhor. Alguns dizem que é o dor. Alguns dizem que é o dor. Mas eu digo que não. Ou seja, eu digo que uma mente não pode ser mais brilhante do que quando ela ocorre os seus esforços levados baixos em uma única peça. Poder você sobreviver tanto desespero? Nós vamos ver. Aqui, eu tenho um anfora destinado para Ser Moritz em Batal. Eu espero que o seu struggle se amuse. Bem, agora vem um dos piores enigmas ou desafios do jogo. Nós temos que levar este vaso até Batal. E bem, Batal é mesmo cá embaixo no mapa. E para mim, como ainda não avancei muito na história principal, ainda nem sequer fiz a missão de chegar a Vanworth, eu não posso voltar atrás aqui para o posto do retiro para seguir a estrada principal, o que seria um caminho realmente longo, mas muito mais rápido. Por isso, o que eu vou ter que fazer é vir por este caminho secundário até encontrar o caminho principal. Por isso, desejem-me sorte, gamers. Gamers, finalmente cheguei ao local e, credo, isto demorou imenso, mas imenso, imenso tempo, porque nesta área nova do mapa é inimigos em todos os cantos. O que eu adoro, o combate do jogo continua fenomenal desde o primeiro, mas quando se tem que transportar uma coisa tão frágil, eu tenho que estar sempre a pousar isto e ver-me livre dos inimigos. lá, mesmo muito longe. Antes que fosse, pelo trabalho que me deu. você vê, há séculos atrás, a minha família foi encarada com uma responsabilidade de procurar um viajador que tem apenas uma amfora como o que você agora mantém. Por gerações, a tarefa de manter vigil aqui foi passada por a minha família. Nunca eu imaginava que eu teria honra de observar a minha família. É verdade, quem diria? Obrigado por a sua parte nisso, senhor. A amfora estará segura na minha mantida. Você pode contar nisso. Bem, bem. A amfora foi entregada intacta. Nem eu, nem eu, sinceramente. O próximo prémio que é o que é Gamers Vínculo Eterno. Anel que reluz misticamente dando um ar mais amistoso ao usário. Quando oferecido como presente a profunda os laços entre quem dá e quem o recebe. Ou seja, se quiserem aumentar a afinidade que vocês têm com algum NPC ofereçam-lhe este anel ou guardem-me para vocês. Vamos lá ver o último enigma que ela tem para mim. Ok, tal e tal como foi onde ela pediu para trazer a pessoa com maior afinidade comigo. Só que acho que desta vez não existe uma marca no mapa onde é que ele possa estar. Nós vamos ter que procurar nesta cidade. E gamers, aqui está o NPC que eu andava à procura com o nome Virgil. Existe dois NPCs idênticos. o Virgil que vai estar mais ou menos nesta zona que é o que não tem dentes e o Dante que tem dentes vai estar no posto do retiro. Eu como não tenho a permissão tive que dar a volta toda por aqui e se tu tiveres a permissão irá ser muito mais rápido. por isso meu amigo Virgil eu preciso que tu venhas comigo visitar uma velha amiga minha. É este o homem que tu buscas? É mesmo. Estou sim senhora. Ok, faz isso. Exatamente o mesmo NPC. Só que o baú que nós queremos é o dourado e a chave do dourado está no peito dela mas o que ela vai fazer é querer ir-se embora assim que nós resolvermos esta última enigma só que claro nós não podemos deixar fugir. Outra coisa durante o combate com ela não lhe atinja nem o peito nem a cara porque assim vocês não ganham o enigma. Não estou a dizer que não vai acontecer mas sem caso se acontecer utilizem a flecha que vai matá-la só com um golpe porque senão vocês perdem a chave para sempre ou pelo menos neste jogo não vais nada porque eu não te vou deixar ir embora não foram mas eu quero o último prémio exatamente será claro que sim por isso vamos tentar não lhe atingir a cabeça e o peito oh já lhe atingi a cabeça boa no creature is beyond death it can be spelled i will feel the original plan to move the fault dance for me we can ill afford to rush headlong into battle let us watch our foe carefully to determine our best strategy a poor showing i am no common beast to be felled with careless strikes not half bad what will you make of this a test of tenacity is a break in the dust that might help you well done this is just what you do O que você acha que o magico é tão potente, e é melhor dar uma boa parte de baixo. Vai lá. Eu vou lhe dar para esta mão, Master. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL